Ó, deixa eu ligar pra ele, diretamente de São Paulo, canal Minha Moto, Alan. Fala, Tinsico. Boa noite, tô até aqui no carro pra não incomodar a galera que tá dormindo em casa, aí aqui fica mais, o som fica melhor e aí não incomodo as meninas em casa. E aí, seu lindo, tudo bom? Como é que você tá? Eu tô muito bem, melhor agora, e quero começar fazendo um imenso elogio, porque ele é mérito todo seu. Eu, como jornalista, falo que esse trabalho dos últimos dias, você trazendo visões plurais de uma circunstância que vai afetar todo mundo, é fantástico. Ontem, trazer os usineiros ali pra dar um parecer deles foi fantástico, porque eles, pra mim, mostraram pontos que eu não conhecia, que eu não sabia, porque, por exemplo, eu tenho um vídeo que sobe amanhã sobre essa questão dos 35% de álcool anidro na gasolina, e eu falava sobre essa possibilidade da entre safra, e ontem ele deixou claro que isso não vai afetar tanto pela nova regra. Enfim, todas as vozes que você tem trazido pra falar é um trabalho jornalístico primoroso. Eu sei que você é da comunicação, mas mais voltado pra publicidade, porém, o que você fez foi jornalismo puro. Então, parabéns, tio Chico, esse tipo de trabalho é sensacional, porque trazer vozes, ser plural nesse momento, é fantástico, porque as pessoas ganham informações pra tomar as decisões, ou chegar nas conclusões que elas quiserem. Mas aí elas têm diversos pontos de vista, e isso é o que o jornalismo faz, na sua essência. Realmente não é o que acontece, mas é isso, tá? Obrigado, meu irmão, muito obrigado. E realmente esse é o meu intuito, né, de trazer os vários pontos, como você bem falou. Independente de concordar ou não, eu quero que essas vozes, elas venham pra que, no fim, o público tome o posicionamento, a decisão do que vai da sua opinião, né, qual a opinião de cada um. Mas a gente trazendo esses pontos de vista divergentes e diferentes, na realidade quase todos estão convergindo pro mesmo lado, né, que é, teremos etanol, e é isso aí, não tem pra onde correr. Mas ontem foi muito importante pra gente poder entender a questão da entre safra, será que vamos ter o mesmo problema dos anos 80? Então eu contextualizei tudo isso, pras pessoas entenderem, e graças aos pontos colocados pelo Tiago Moreno, que é jornalista. E aí isso gerou o contraponto da única pra poder explicar a questão do aproveitamento do solo com a plantação de amendoim, a entre safra que tem a plantação do milho, que é o ano inteiro. Então, tudo isso a gente, pode ser que algumas coisas não ocorram, mas são fatos, isso realmente ocorre. Então eu fico feliz, meu amigo, que você gostou e tem ficado satisfeito. Mas eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Tio Chico, é assim, é fato que todos nós seremos afetados, uns mais, outros menos. A questão principal é como que a nossa política é conduzida no país, né? Aí o lindo do Carlos Gonzalez ontem foi fantástico, porque ele não trouxe uma opinião, ele trouxe toda uma história pra contextualizar a resposta dele, e foi fantástico, porque é isso, a gente tem que descobrir a origem de tudo no nosso país pra entender quem tá por trás, porque sempre vai ter. É assim que funciona a política. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um dos filhos do presidente, por conta disso, conhecê-lo, e não posso falar muita coisa sobre isso, mas tive essa oportunidade de entender um pouco o jogo político. E é assim que é, tem alguém por trás que tá sendo principalmente favorecido, e não é a população. Isso aí você pode ter certeza absoluta. Ela é o que menos importa dentro do jogo. Então, quando o Carlos contextualizou ali, falando, ó, veio de lá, e aí deu continuidade aqui, foi fantástico, porque é isso. A gente entendendo, a gente vai ver quais são os interesses, e sabendo quais são os interesses, a gente vai saber o tamanho do prejuízo que a gente vai tomar. Porque o prejuízo vai acontecer. Vai haver, possivelmente, uma corrida por remap, e aí quem vai fazer o remap, vai haver um problema com os motores, que vai diminuir o tempo de vida útil. Inclusive, ontem também, o Louquinho foi fantástico, quando ele, eu lembro que o senhor perguntou muito bem, né, nessa situação, a gente deve ficar alarmado ou nem tanto? E ele falou, nem tanto, porque a gente já roda com uma gasolina, provavelmente com muito mais de 35% de etanol, e tá aí rodando. Então, esse ponto de vista dele foi legal também, pra deixar assim, vai haver um problema, mas vai ser a médio e longo prazo. De imediato, nada vai acontecer, porque provavelmente a gente já tá com essa mistura. Mas, enfim, em relação a essa circunstância, é isso. É entender quem que vai se favorecer mais. Não será a gente. Não será a maior parte da população. Então, a gente tem que descobrir como é que a gente vai ter menos prejuízo. Porque prejuízo, inevitavelmente, a gente vai ter. Principalmente quem é proprietário de uma Royal, por exemplo. E por falar nisso, você como proprietário da Royal, de uma Royal Winfield, eu fiz essa pergunta pro Carlos Gonzalez, e que tá aqui ao vivo, tá aqui no chat acompanhando, eu mando meu beijo. E você também, meu querido Alan, que tem feito um trabalho brilhante, que eu vou falar já já do seu trabalho, mas você como proprietário de Royal, você disse que hoje você teve um pequeno problema na sua moto, mas você como proprietário de Royal, qual o seu sentimento? Tá com o Fufu no ponto? Desde quando eu comprei, eu já tava, né? Isso aí é uma realidade que compra uma Royal. A gente gosta, pô. Eu gosto. Eu tenho uma moto igual a sua. Eu amo, tio Chico. Eu amo. Eu amo. Eu falo assim, eu não podia ter comprado uma moto melhor. A minha tá batendo... Passou dos 18 mil quilômetros agora, e foi a primeira vez que ela deu algum problema, ou indício de problema, porque eu voltei do trabalho, encostei a moto e vi a minha quase Harley fazer igual a Harley mesmo. Pingou umas gotas de óleo ali, aí eu falei assim, bom, agora temos um problema. Já agendei pra segunda-feira, vou levar na concessionária, e vamos ver o que acontece. Eu acho que deve ser alguma coisa simples. Eu troquei o óleo recentemente, e talvez o bujãozinho ali não tava bom, e aí não trocou, ou na hora de apertar não apertou direito, porque eu não tenho ouvido nenhum barulho diferente no motor, a não ser a máquina de costura e a bateção de pino, que é muito normal, que isso aí é comum na Royal, e aí eu já aprendi a lidar e acostumar com isso, mas o Fufu, quem tem uma Royal, sempre vai ter ele ali em alerta, não tem jeito. Porque é uma marca apaixonante, mas não é uma marca confiável. Então não tem o que fazer, né? Qual o seu modelo, querido Alan? A minha é a Meteor 350. Pois é, eu tenho a Classic, o Carlão tem Classic, e eu acho o seguinte, a gente que tem... Quer ver o Louquinho falar uma coisa muito boa? Eu sei que você assistiu. O Louquinho foi proprietário de uma Classic, né? Ele se arrependeu, que ele queria ter comprado uma Meteor, mas ele falou uma coisa, que a gente conversou inclusive antes da live, a tarde toda, e ele disse que quem compra uma Royal tem que aprender a respeitar a Royal, queria que você falasse um pouco disso, que você falou isso agora, mas tem que entender a respeitar a Royal, não adianta forçar a moto, querer acompanhar uma moto que tenha uma potência maior, a Royal não vai entregar essa potência. E aí, eu até já contei isso no meu canal, e vou contar aqui, aproveitar para a sua audiência, que é muito maior, eu comprei essa Royal Semi Nova, primeiro porque eu achava que não valia a pena pagar o preço que eles estavam cobrando na moto zero, e comprando ela Semi Nova, eu economizei pelo menos 5 mil reais, e achei que eu fiz um bom negócio, e eu peguei uma moto com 2 mil quilômetros rodados, e quando eu comprei, eu achei estranho, eu falei assim, pô, por que esse cara está vendendo essa moto com 2 mil rodados? E quando eu perguntei para ele, ele explicou toda a história, o que acontece, ele tem uma GS 1200, o pai dele também, e aí eles andam juntos, o pai dele tem uma Harley Davidson, e ele não queria, e nem podia, porque sabe como é que é o jaquetinha, andar de GS junto com a Harley, então ele não queria comprar uma Harley, porque para ele não fazia sentido, ele falou, vou comprar uma Harley, gastar 100 pau numa moto, para acompanhar meu pai, num rolezinho até a padaria, então eu vou comprar uma moto custom, que seja barata, e eu posso acompanhar ele, e ele comprou a Meteor 350, achando que ele conseguiria acompanhar um grupo de Harley, e na primeira volta, ele descobriu que não dava, e falou, puxa, agora lascou, só vou até a padaria com meu pai mesmo, é viagem, nós vamos fazer, e aí ele viu que não valia a pena ter a moto, e vendeu, vendeu ela com 2 mil quilômetros rodado, e eu peguei ela realmente zerinho, toda cuidada, enfim, e por conta disso, eu digo para você, o que o Louquinho falou é perfeito, porque é uma moto para você curtir, de fato, não é uma moto para você sair acelerando, tirando de giro, não é, é para você realmente curtir, entender que ela vai de 90 a 110, ah, mas ela dá 120, 130, dá, você vai fazer isso esporadicamente, na hora de ultrapassar um caminhão, na hora de fazer alguma manobra ali, que precise de um pouco mais de velocidade, é uma moto que você consegue colocar na estrada, mas tem que saber que ela é limitada, e por conta disso, tem que prezar pela tua vida, não vai se arriscar numa ultrapassagem, que você não tem espaço suficiente, não vai ficar andando na faixa mais rápida, sendo que você precisa estar do outro lado, e não vai manter o giro dela, no máximo o tempo todo, porque você vai acabar com esse motor, não tem jeito, eu já precisei ir daqui para Itu, eu moro em Caieiras, na Grande São Paulo, e às vezes tem que ir para o meu trabalho em Itu de moto, e aí quando eu vou, já tive que sair daqui um pouco atrasado, e fui acelerando, e você sente que ela esquenta mais do que deve, então, não é uma moto para isso, é uma moto para você ir devagar e sempre, num conforto diferente, num visual que eu acho lindíssimo, a moto, eu sou apaixonado mesmo, eu não tenho vontade sequer de trocar de moto, minha esposa ama a motoca, se você falar para ela assim, esses dias só para você ter uma ideia de como ela gosta, não, vê só, a gente tem três filhas, aí ela falou assim, vamos dar uma voltinha de moto, eu falei, mas quem que vai ficar com as meninas? Ela falou, eu vejo com a Thaís, que é minha cunhada, se ela ficar, a gente vai dar uma voltinha, toma um café e volta, aí deixamos as meninas com a Thaís, com a minha cunhada, e saímos, aí ela falou assim, ah, mas a gente podia ir em um lugar um pouquinho mais longe, eu tinha ido, sei lá, uns 10 quilômetros de casa, aí eu falei, é, mas vamos ver com a Thaís, se a Thaís pode ficar com as meninas, porque senão a gente vai demorar e tal, a Thaís falou, não, estou tranquila, pode deixá-las aqui, aí a gente saiu de casa para andar 30 quilômetros, rodamos 300 quilômetros, ficamos o dia inteiro fora, passeamos por vários lugares aqui próximos, fui para a Pirapora do Bom Jesus, aí depois fui para a Santana de Parnaí, Balfaville, Jundiaí, enfim, vamos dar um rolê de 300 quilômetros, para você ver como é prazeroso rodar na moto, mas ela é limitada, e você precisa respeitar, para você não se colocar em risco, como você diz, e eu concordo, ela não é adequada para a rodovia, porque ela pode te deixar em um momento de risco, mas ela é perfeita para a rodovia, porque ela é muito gostosa de rodar na rodovia, então a moto até controversa nesse sentido também. Que legal o seu relato, a minha esposa também, eu estava pensando em vender a minha Classic, eu estou realmente com dificuldades para vender, porque é uma moto que vale a pena você mantê-la, porque ela é velha, é velha já do visual, então quando ela se torna velha, ela já é velha, desde sempre, então ela vai ser uma moto velha sempre. E é isso, isso também eu acho fantástico, porque ela é uma auto-temporal, quando o pessoal olha, ela fala é velha, é, vai continuar, e daqui 15, 20 anos, ela vai falar é velha, e é velha, e continua. E a minha esposa adora, ela adora a Classic, ela não gosta da Interceptor, mas gosta da Classic. Mas, Alan, deixa eu só seguir aqui, para uma parte aqui do nosso papo, que eu preciso voltar alguns meses, quando você veio com uma notícia, você foi um dos criadores de conteúdo, que trouxe uma notícia, e aí gerou uma certa polêmica, que foi do, a vinda de um novo, é que eu não sei o cargo, tá? Foi a demissão do Giusti. Sim, do Claudio Giusti, que era o Country Manager da Royal Winfield. Essa notícia, você lançou, juntamente quando foi anunciado, um novo integrante da Rebra, Royal Winfield Brasil, que eu não lembro agora o cargo dele, mas que estaria... Gabriel Patini. Sim, Gabriel Patini, mas eu não sei o cargo dele, você lembra? Não, na verdade, ele ia ser, ele vai ser, ou ele está sendo, uma espécie de CEO da América Latina, é basicamente isso. Só que assim, o que acontece, Chico? Quando o Rick deu essa notícia, eu fui conferir ela na Royal Campinas, que tinha dado as boas-vindas para o Gabriel Patini, imediatamente, pela minha experiência, e pela minha profissão, e por fazer o que eu faço nos últimos anos, eu entendi que o Giusti tinha saído, porque de fato foi o que aconteceu. Quando, imagina você, tio Chico, você é proprietário do teu canal, amanhã, ou melhor, você é proprietário do seu canal e do meu, aí amanhã você fala assim, Alan, a partir de hoje, o Rick vai fazer junto com você, cara, eu perdi toda a autoridade, alguma coisa não está certa, e você está dizendo para mim, olha, não está legal, eu vou por essa pessoa, e então já se prepara aí, que você vai sair. É basicamente isso. Então, quando eu trouxe a informação, porque eu aproveitei um intervalo que eu tinha ali para fazer, eu dei a notícia errada, porque ele ainda não estava fora, não tinha sido demitido. Mas na minha cabeça, o que eu tinha visualizado era isso, ele falou, ele está lá, mas ele não vai estar. Aí eu fiz um vídeo retratando, pedindo desculpas, falei, ó, eu dei uma informação errada, que na verdade ele não foi demitido, só veio um novo, mas expliquei exatamente isso. Falei, mas na minha visão, de quem trabalha com empreendedorismo nos últimos sete anos, ele está recebendo um convite ali, bem agradável, para dizer, obrigado por tudo que você fez, mas agora é essa pessoa que responde. E aí ele ia se sentir incomodado, ia pedir as contas, ou ele ia em algum momento ser mandado embora, porque não fazia mais sentido a posição dele. E aí leva-se em consideração todo o conjunto da obra, que eu acho que, apesar do bom trabalho dele, tem muitas falhas, acho que a Royal podia ser muito maior do que é aqui no Brasil, e infelizmente não é, por conta dos erros de gestão, vídeo que o Rick falou, inclusive hoje na live dele, como que pode a marca prometer para o público apresentar um lançamento no Festival Interlagos, não apresentar, levar as suas motos que todo mundo já conhecia, se andava no stand da Royal, era deprimente, porque era vazio, não tinha nada para conferir lá, e a marca tinha prometido algo, e aí eles já estavam com a Hunter, e por que não expuseram a moto? sequer colocaram, aí vou usar o exemplo a Kawasaki, a Kawasaki com a moto de homologação, ela levou a Eliminator 450, e você sabia que era de homologação, porque ela estava cheia de anotação, eu fiz o vídeo lá mostrando, tinha uns números, umas letras, tudo anotado em várias peças, porque ela levou, não importa, a moto de homologação, porque ela levando, ela instigou o público a desejar aquela moto, e a Hunter a gente já estava desejando, e não vinha, eu mesmo podia ter comprado uma, mas demorou tanto, que eu não conseguia esperar, então falhou a Royal em não apresentar, e a falha foi tão real, que depois lá em Brasília, eles levaram, então assim, por que que eles não fizeram? então assim, um erro bem crasso, e a moto estava lá, não era porque não tinha, estava indisponível, a moto não estava no Brasil, nada disso, já estava inclusive há algum tempo, se não me engano, o Rick também falou, ela chegou junto com a Classic, alguma coisa assim, para homologação, então podia expor a moto, mesma coisa, não lançou a Super Meteor, não lançou, mas eles tem moto, eu vi na concessionária, tem moto, por que que já não apresentou, já não colocou para ver, em algum lugar, sabe, faz um, escolhe uma das lojas, coloca a moto, deixa o pessoal ver, sentir, tocar, e se vai ter que enrolar a apresentação, por conta da homologação, tudo bem, mas aí o marketing falha, e você que é da publicidade e propaganda sabe disso, hoje em dia a gente precisa estimular o consumidor o tempo todo, não só uma vez, não só fazer um hypezinho, entendeu, ou se você frustra ele, porque você já anunciou que faria e não fez, também gera problemas na hora desse consumo, enfim, então a gente via alguns erros, o pós-venda, o pós-venda da Royal é vergonhoso, tio Chico, é medonho, assim, é de um negócio absurdo, eu lembro que quando eu fui comprar a minha moto, tinha as propagandas, eu mandava a pergunta, alguma coisa assim, teve uma pergunta que eu recebi uma resposta, três meses depois, eu já tinha comprado a moto, aí veio a resposta do, sei lá, do sistema, ou da pessoa, enfim, é muito ruim, então assim, tem muita falha, tem muita falha, falta peça, é caro a manutenção e não é boa, enfim, tem muitas coisas que precisam ser corrigidas, e eu acho que essa troca, vem num bom momento, para que a marca consiga engrenar de novo no Brasil, e consiga realmente se consolidar, porque são motos assim, muito divertidas, quem tem sabe do que eu estou falando, e só quem tem Royal, sabe do que eu e você pode falar, porque é um tesão rodar com essas motocas, esses motores fortes, com torque em baixa, e muita força, inclusive você põe a patroa, a casa, o cachorro, o carro, ela anda igual, como se você estivesse andando sozinho, ela aguenta um peso que eu não consigo entender, como é que aquele motor puxa tudo, e puxa do mesmo jeito, entendeu? Ele sente, mas sente pouca coisa. Alan, só fazendo uma observação ao seu comentário, você falou, o engraçado é que você é muito polido, e eu entendo o seu posicionamento, até em relação a Royal, mas você acabou respondendo, e dando vários argumentos, e justificando o motivo da troca do senhor Justi, exatamente por todas essas situações que você citou, o antigo Country Manager, ele foi trocado por essa questão da incompetência mesmo, a questão da ingerência, da incapacidade de gerir uma empresa com potencial da Royal, você citou várias situações, então sim, a incompetência foi dele, eu não vejo nenhuma competência nesse senhor, eu nunca vi, e eu nunca achei a Royal bem dirigida, nunca achei, eu nunca achei mesmo, tanto na visão do negócio em si, porque a empresa tem o potencial, só para você ter ideia, Alan, a Royal hoje, ela nada de braçada no segmento custom de baixa cilindrada, no segmento clássico e custom de baixa cilindrada, e você é um cara que está por dentro do mercado, a Royal, ela tem 12 meses de dianteira, em relação a qualquer outra marca, com exceção da Kawasaki, mas ela, em relação a qualquer outra marca, e no segmento custom de média cilindrada, ela tem 12 meses de braçada, de dianteira, porque lançando agora a Super Meteor 650, não existe uma moto neste perfil que possa, tem a Vulcan 650, mas não vai chegar com esse preço, a Vulcan é mais cara, então a Super Meteor 650, pelo preço que ela vai chegar, ela vai nadar de braçada, por 12 meses, porque até a Kawasaki lançar a Eliminator, até eles alavancarem as vendas, a Kawasaki entrega muito pouca moto para a concessionária, diferente da Royal, e todo o potencial que tem esse motor, que já está segmentado, já está bem aceito, desde 2019, a Royal tem 12 meses à frente, da TVS, que possivelmente vai lançar a Ronin, das clássicas da Triumph, que até agora estão com problemas aí de homologação, e você já deu aí vários argumentos, mas é só mais um desses, e só para finalizar o meu ponto, complementando ao seu comentário, mas obviamente que eu quero ouvir a sua opinião, a Royal Brasil, ela já tinha homologada a Classic por muito tempo, a Hunter por muito tempo, então demorou, esperou, você sabe disso, e só para você ter ideia, em 2022, quando a Classic foi lançada, foi um sucesso, a Super Meteor, foi a moto mais vendida da Royal, foi um sucesso, ou seja, já estava ali, acendendo para a Royal, que o público queria uma custom, o público queria esse motor 350, então, por que não lançou esses motores 350 em 2023? Por que não lançou logo? Já sabia-se que o brasileiro precisava, e queria um motor 350, não para trabalhar, mas para rodar na cidade, as pessoas querem esse motor, então, os dados não mentem, o mercado não mente, então, é simples e puramente incompetência, não existe competência, quando você vê um country manager sendo trocado, e o balanço da Royal, com os dados muito estranhos, e eu não estou falando nada de regular, eu estou falando, ao meu ver, como analista de mercado, a minha visão pessoal, somente uma opinião minha, dados muito estranhos, para o potencial da marca, obviamente, que esse country manager, ele deveria ser trocado, porque é cobrado, pelos acionistas, mas dê sua opinião. Concordo plenamente, tio Chico, sabe, eu acho que é uma sucessão de erros, porque o senhor falou, a Royal está 12 meses, ela podia estar 20 meses na frente, por que ela não está? Qual foi a estratégia? E aí existe um outro grande erro da marca, que é não falar com a gente, porque se ele se expõe e conta, porque aí eu vou dar o exemplo da Bajaj, que é o que complica bastante a vida da Royal, não como concorrência, e eu explico já, mas a Bajaj, no evento que a gente teve a oportunidade de ir, de um ano da marca, o seu Valdir deixou muito claro, que este mês de fevereiro, seria talvez o pior mês de vendas da marca, não de vendas, mas porque ela não conseguiu mandar as motos, lá de Manaus, para qualquer região do Brasil, por conta da seca. Então ele explicou, provavelmente vocês vão ver números muito ruins, e eu subi, por exemplo, hoje um vídeo com o ranking de emplacamentos, com foco nas marcas alternativas, e mostra exatamente isso, foi horrível, foi 88 emplacamentos de Dominar 400, se ele não tivesse conversado com a gente, a gente já está descendo o pau, porque a gente não ia entender, como é que a marca conseguiu emplacar só 88 motos de Dominar 400, não está fabricando, não está dando certo, o que está acontecendo? A gente ia gerar um monte de questões que seriam ruins para a marca, mas quando ele decidiu falar, abrir o jogo, conversar com todo mundo, e explicar o que estava, ficou mais fácil. Então calma, foi só uma questão de momento. Agora a Royal em nenhum momento explica. O Just foi falar que estava com problema de homologação na Super Meteor, quando ele deu uma entrevista recente, um pouco mais longa, onde ele tentou entrar num personagem que não cabia para ele, porque não dá para a gente fingir que a gente é alguma coisa que a gente não é, porque quando a gente faz isso, a gente faz muito mal feito, e aí não fica legal, e visivelmente, as pessoas percebem isso, mas foi essa a primeira entrevista que ele falou, por que que não vem a público? Assim, tio Chico, eu não consigo entender como é que o marketing das empresas não entendem que o mercado evoluiu como um todo, e que a marca hoje precisa falar diretamente com o público. Eles têm medo da gente falar de um produto, sendo que, cara, todo produto vai ter um lado bom e um lado ruim. Agora você, trazendo a informação e deixando claro, igual eu trago no vídeo, para quem serve uma Meteor 350? Para quem não tem pressa, para quem não gosta de acelerar, mas para quem gosta de conforto e uma moto divertida. Se você entender isso, entender as limitações dela, você vai ser muito feliz. Se você não entender, você vai ser igual o antigo proprietário da minha. E por que que as marcas têm medo que a gente diga isso? Porque a gente não vai descer o pau e falar o produto é um lixo porque não bate 140. É uma moto 350 que não chega a 150 por hora. Não, é uma moto que é de 350 cendras mas que tem outra característica. entenda isso para você consumidor não comprar errado e se frustrar. É apenas isso. Então a marca também precisa deixar isso claro. Só que ela não. Ela quer, acho que, abocanhar todo mundo e abocanha gente que depois destrói a marca porque comprou errado. E aí ela não dá esse espaço, não se comunica com os... Hoje, eu sou de televisão, eu trabalho há 14 anos com televisão. Eu sou repórter, apresentador, já fiz algumas coisas, continuo no ar todo domingo às 8h30 da manhã na rede de TV. Enfim, eu trabalho com isso há muito tempo e eu vi a transformação desse instrumento ao longo dos anos. A TV era muito forte. Tudo que você ia fazer tinha que passar pela TV. Hoje, com o advento das redes sociais, já não é assim. A TV ainda é um grande reforço de marca. Sua marca está lá, muito mais pessoas vão conhecer porque você ainda tem uma população que consome muito o veículo, mas as redes sociais já é consumida por praticamente 60% da população, o que é muita coisa. E aí, a forma de se comunicar dentro dos meios, das redes sociais, do YouTube, do Instagram, ajuda as marcas a se aproximarem das pessoas. E aí você não tem esse canal de comunicação com o seu consumidor ou ter um canal que só comunica o que quer é complicado porque aí esse cara vai se frustrar e quando ele se frustrar ele não volta e não leva mais gente. Só que as marcas parecem não ter enxergado essa mudança. A gente não está aqui só porque a gente gosta de fazer isso, porque a gente acha interessante essas plataformas. A gente está aqui porque levar a informação, compartilhar a informação deixa mais pessoas abastecidas de argumentos suficientes para fazer uma melhor escolha. Eu falo para você, eu indicaria uma Honda e uma Amarra de olho fechado, mas elas já estão aí, elas não precisam disso. As outras marcas pequenas que podem trazer pluralidade para o mercado, concorrência e fazer com que Honda e Amarra comecem a entender que o brasileiro não quer ser mais trouxa, ele quer sim um produto de qualidade, mais completo, mas com preço justo, eles não vão mudar. Chico, o início da minha carreira eu escrevi para a revista Automotiva. Eu lembro muito bem do case do Kia Soul. O Kia Soul era um carro que tinha sido lançado e ele saiu a partir de 60 mil reais. E ele ficou por dois ou três anos variando ali de 60 a 65 mil. Teve um ano que virou e ele passou a ser 80 mil. E eu lembro que na revista o pessoal falou assim, por que esse carro virou 80 mil? Vamos pedir para a montadora, vamos rodar para ver o que mudou. E não tinha mudado nada. Era um facelift. O carro não tinha, o motor era o mesmo, o câmbio era o mesmo, pequenas mudanças. E por que o carro passou a ser 80 mil? Vai que cola. Vai que cola. O brasileiro compra veículo por status. Ele não compra veículo porque ele precisa. O americano, vou contextualizar um pouco da minha vida que você vai entender um pouquinho por que desse meu jeito. eu sou um de 13 filhos. Sou filho de pais separados, tenho duas irmãs americanas, tenho uma irmã japonesa, tenho dois irmãos negros, tenho um irmão homossexual, tenho um irmão adotado, sou de uma família multi, sou de uma família plural. E por conta disso eu sou uma pessoa muito mais política. Porque foi com esses pequenos grupos que eu convivi que eu fui aprendendo muito mais. Eu não vivi só num nicho onde todo mundo pensava igual a mim. Todo mundo era diferente, todo mundo tinha o seu modo de pensar. E aí o americano, por exemplo, ele não aceita de jeito nenhum ser enganado. O alemão, por exemplo, não consegue vender um produto pra você ir lá e negociar com ele e falar assim, não, eu não quero pagar 12 mil, eu quero pagar 11. Ele fala, então não vai, porque eu já estou te dando o preço justo. Aí o... esse mercado, essa pluralidade, quando você vem pras marcas aqui no Brasil, ela entende que vende por status, ela joga o valor lá em cima. Veja o exemplo do Quid, custava 150 mil. Quando a BID anunciou o Mini por 100, ela jogou o Quid pra 100. Então ela estava roubando 50 mil da gente até agora? Quid elétrico. Você entende? Sim. Mas é porque acha que o brasileiro é trouxa. Porque o brasileiro paga, ele não questiona. Vai fazer isso nos Estados Unidos, tio Chico, a margem de uma boa montadora vai de 7% a 12%. No Brasil ela passa de 100%. É um negócio surreal. Como é que um carro popular pode custar 100 mil reais? Em que mundo a gente está vivendo pra aceitar um negócio desse? E só acontece porque a gente paga. Se a gente não pagar, a gente não vai ser trouxa. O problema é que a gente não consegue ter essa consciência. Porque o cara prefere financiar uma moto X ou um carro X pra dizer eu tenho esse carro. Eu tenho poder porque eu tenho esse carro. É um negócio de doido. O americano não joga dinheiro no lixo. O japonês menos ainda. Enfim, tem toda uma logística de mercado que se a gente não quebrar essa cultura não vai mudar nada. É claro, é uma grande utopia o que eu estou falando porque acho difícil isso mudar. Mas eu pelo menos jogando no ar aqui quem está do outro lado ou viu e entendeu pode absorver e quem também não quiser absorver está tudo certo. Mas você entende que é um negócio muito complexo e por conhecer um pouco desses universos eu me sinto nesse direito e no dever de tentar esclarecer e esparcer isso para as pessoas. Mas claro, vou fazer isso de uma forma mais polida porque como eu disse vim desse mult e aprendi a respeitar todos os pontos de vista. não concordo com todos nem sempre eu concordo com tudo que o senhor fala mas eu te ouço sempre porque isso me traz outros pontos de vista nem sempre concordo com tudo que o Rick fala mas absorvo aquilo que eu acho importante e sigo e respeito entendeu? Então quando a gente fala desse universo de motos a gente tem que ter esta visão eu fico o pé da vida quando eu subo um vídeo e falo mas isso é moto chinesa não presta o cara você nem viu espera não crie um preconceito veja toque realmente não presta vamos dizer não presta por quê? por causa disso melhora mas vamos dar oportunidade vamos dar chance vamos trazer porque vai ser melhor para todo mundo e as pessoas não conseguem entender Alan por isso que você que está me assistindo aí vocês estão ouvindo Alan Albuquerque do canal Minha Moto e é por isso que esse é o canal revelação na minha opinião de 2023 e um dos melhores canais atualmente de motociclismo sobre motos é o canal Minha Moto eu não estou falando isso para poder jogar confete em você Alan mas é um fato todos os meus colegas quando nós conversamos a gente é perceptível o avanço dos canais e você o avanço de qualidade dos canais e você chegou fazendo uma baita diferença trazendo credibilidade o Rick também elogia muito você eu já tinha percebido isso também da qualidade da responsabilidade que você tem em fazer o seu conteúdo eu fico muito feliz de você ter se aproximado da gente e obviamente de se aproximar de outros canais mas eu fico muito lisonjeado de você estar conosco aqui você está sempre aqui você faz parte agora do nosso grupo de estudos você ainda não participou da primeira aula mas você já está na lista do nosso grupo de estudos eu fico muito satisfeito porque você vai ser mais um replicador das informações que nós temos de indústria de mercado informações de dentro da indústria e você vai ser mais um replicador dos fatos então pelo fato de você ter um canal de extrema responsabilidade você ser um profissional também muito responsável Alan então por isso que vocês estão ouvindo agora aqui o Alan Albuquerque do canal Minha Moto muito obrigado Alan por sua participação você vai voltar aqui várias vezes e por favor convide as pessoas a participar lá do seu canal a se inscrever e meu agradecimento o Carlos Gonzalez já está dizendo que vai te indicar para o pessoal do Cilindrados para você bater um papo com eles então já vou passar seu contato se você me autorizar para o Carlos Gonzalez e é só para você ver o quanto você é tem credibilidade mas convida o pessoal para o teu canal Alan por favor primeiro quero te agradecer tio Chico de coração porque desde o início você o Rick o Rick também é um fofo toda vez que encontrei ele pessoalmente ele sempre deu espaço sempre falou eu nem sempre concordo do jeito que ele faz e que ele fala só vou deixar bem claro mas eu adoro eu acho o Rick um cara fora da curva e assim vou te dizer mais quando você acho que foi você que brincou com ele uma vez falando que ele é o Milton Neves do YouTube e é genial porque é isso mesmo das motos e é genial porque eu tive a oportunidade de conhecer o Milton Neves e ele não é amado por todo mundo mas ele é conhecido por todo mundo e isso é digno porque ele fez uma carreira em cima de todo mundo conhecê-lo nem todo mundo gosta dele mas todo mundo conhecia ele por causa do jeito irreverente diferente de fazer e o Rick ele conseguiu imprimir uma marca que outras marcas colam nele isso eu não gosto muito eu acho que ele podia ser um pouco mais polido acho que ele às vezes dá uma extrapolada porque isso que realmente ele até falou isso na live dele isso que bloqueia ele um pouco agora o Carlos Gonzales se eu pudesse eu dava um beijo nele porque ele é um cara que quando você está se sentindo um ser humano ruim você vai para o canal dele você fala assim não tem jeito vamos voltar aqui porque ele traz uma paz de espírito umas reflexões que são importantes para a humanidade não é nem para mim para você é para todo mundo é uma forma de entender a vida que eu tinha isso lá no meu início sabe e eu vendo o vídeo dele inclusive quando ele é o vídeo recente que ele fala das marcas porque que ele não fala dos lançamentos ele ter perdido esse tesão e eu me lembrei do Alan que eu era 10, 15 anos atrás eu falei não eu tenho desse Alan ainda e é verdade essa empatia a gente precisa ter e eu estou aqui às vezes no canal trazendo com empolgação um produto uma nova moto alguma coisa assim e esqueço que é um pequeno grupo que vai ter acesso àquilo então ele é de uma necessidade de consumo muito grande então já um beijo para você Carlos eu não te conheço pessoalmente mas acompanhando seus vídeos acho fantástico e o seu canal é legal porque ele não é de moto ele é de moto pessoas coisas circunstâncias vida e isso é maravilhoso e eu que venho do jornalismo que a gente tem que tentar e tentar porque nunca vai ser imparcial e tenho que deixar as notícias tanto que você fala que o meu canal é um canal que dá opinião porque eu não posso fazer isso não de trabalho não de trabalho eu não posso eu só tenho que levar os pontos de vista e o público que decide o que ele pensa e aí no canal eu tenho essa possibilidade de me expressar um pouco mais porque no meu trabalho na TV eu não posso como jornalista a gente tem um outro papel ali é claro que não vou entrar nesse mérito cada TV que a gente trabalha tem uma linha editorial enfim você vai ter que falar seguindo mais ou menos aquela linha mas você vai ter que tentar sempre ser imparcial e aqui no canal eu tento trazer essa imparcialidade mas dou um pouco da minha opinião porque acho que pode ser relevante para alguém e também fico mais à vontade do que fazer aquela coisa rígida e quadrada da TV mas enfim eu quero te agradecer demais pela oportunidade pelo carinho de sempre poxa nem sei quantas vezes você me respondeu com carinho sempre com um afago ali e fico feliz por isso porque você é um dos canais que me inspiram demais acho que esse jeito autêntico de fazer algo dá menos like dá menos curtida tem menos inscrito mas é muito mais sólido e é muito mais interessante de fazer porque ninguém nenhum dia vai poder apontar o dedo para o senhor e falar assim você se vendeu para isso ou você se vendeu para aquilo você fez sempre o que você quis certo ou errado você fez o que você quis e o que você acreditava porque quando a gente faz o que a gente quer é porque a gente acredita naquilo então isso para mim é admirável nem sempre também concordo com tudo que o senhor traz da forma que traz acho que às vezes é um pouco violento ali com os inscritos entendo e respeito mas sou um admirador eterno e vou continuar acompanhando nem sempre consigo estar aqui ao vivo porque meu trabalho me consome bastante mas toda vez que posto aqui quando não posto na moto ouvindo uma live gravada ou às vezes a que está ao vivo mesmo então obrigado de coração e vocês que estão aí que ainda sobraram essa hora da noite se quiser segue lá o canal alan.minhamoto é um espaço ali que eu tento levar um pouco mais das marcas alternativas como Hauju e eu brinco com o nome marcas alternativas e o pessoal fica mas que história é essa de marca alternativa é porque foge um pouco das tradicionais eu falo ali de Hauju Dafra Bajaj Royal enfim falo um pouco dessas marcas agora Shinerai estou tentando conversar com ele mas é difícil o pessoal também não responde não bora fazer a ponte bora a gente faz fica à vontade mas estou ali pelas vias a gente faz sim do Instagram eu vou fazer a ponte sim porque vale a pena Shinerai é igual é uma outra marca que vai fazer com que a Royal que estava nadando de braçado precise nadar um pouco mais vai fazer com que outras marcas entendam que quando ela explora um nicho que tem pouca gente explorando ela tem mais chance de ter sucesso porque a Shinerai está fazendo isso está atacando exatamente as brechas que tem no nosso mercado o Thomas e toda a equipe deve estar ouvindo o consumidor em canais como o seu do Rick enfim porque vê lá o pedido de trail precisamos de moto trail de baixa cilindrada precisamos de moto custom enfim então a Shinerai vem aí aí eu quero começar também a falar um pouco mais deles porque sei que é uma proposta para oferecer o melhor custo-benefício provavelmente não vai ser a melhor moto do mercado mas dentro do preço que eles vão oferecer tem que ver se ela cabe se ela é justa caso da Royal hoje para mim os preços não são justos pelo que ela oferece não podia ser um preço bem menor porque é um projeto ultrapassado é um motor antigo levei para o Alexandre Sauro que é um mecânico que me ajuda no canal lá eu falei cara esse motor aqui deve ter uns 50 anos é um motor antigaço tem ferro para caramba nem precisava de tudo isso mas é um motor simples você abriu aqui qualquer mecânico vai mexer que não tem nada de tecnológico nada de nada tudo tranquilaço então assim ela podia oferecer um preço menor aí a Shinerai vem agora traz tecnologia traz tudo isso modernidade enfim então o mercado está ficando bom e eu estou feliz demais e vai ter muito conteúdo nesse sentido lá no canal principalmente dessas marcas alternativas então quem quiser cola lá e acompanha um pouco do que a gente tenta levar para vocês Alan um beijo muito obrigado que papo gostoso e muito obrigado cara estou muito feliz de você existir na plataforma muito obrigado tá obrigado e a gente vai se falando tem muita coisa aí para a gente fazer junto ainda um beijo um beijo tio Chico até valeu Alan Albuquerque do canal Minha Moto bateu um papo aqui comigo agora esse papo muito gostoso muito legal e eu espero que ele venha mais vezes para cá para a gente ter mais informações fazer uma live fazer uma bagunça eu, ele, Ricardo bora vamos lá e é isso olha que legal quanta gente boa está vindo para o YouTube vocês estão vendo quantos canais legais hã? vocês estão vendo? e canal que vai tratar vocês bem canal que vai tratar vocês com carinho olha que legal quanta coisa legal e o Alan é um amor de pessoa gente vamos lá vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau.